Assista até o final e se surpreenda com essa historinha. Deixa eu pegar aqui uma frutinha. Hum, que delícia. Desculpa o atraso, Vossa Excelência. Ai, ai, detesto quando atrasam. Por favor, não atrase mais. Sim, senhora, Vossa Magistade linda, com licença. Oi, amiguinhas. Ei, essa é uma seminha, garota. Me dá. Ai, ela toma da minha mão, não tem modos, não? Não acredito que estão brigando por comida. Uma princesa jamais briga por comida. Que vergonha. Ela toma da minha mão. Ai, meu Deus. O Apple, Apple é, Apple é o que? É, isso aí mesmo. Apple, minha filha. Devolva. Mas eu não quero devolver, é minha. Agora. Tá bom, toma, chata. Fazendo questão de uma maçã. Ué, é só pegar na geladeira. Tem um amaz, não é? Ai, gente, não briguem. Vocês têm que ser amigas. Não é, amiguinhas. Isso mesmo. Eu ouvi você falando que eu se acho, tá? Quem, eu? Não, a Apple White. Ah, sim. Você se acha mesmo. Hum. Eu sei que se acha. Eu mesmo, não. Meninas, hora da aula de canto. Todas em fileira aqui na minha frente. Eita, agora é a hora que eu vou tremer na base. Amiguinha. Oi. Acredita que eu ganhei outro poder? Qual? Meu canto hipnotiza. Nossa, você é seco. Avançai. De poderes. Estou aqui, vossa excelência. Ótimo. Você vai ser a primeira, então. É que eu não sei cantar muito bem. O importante é que você seja afinada. Preste bastante atenção. E se você não conseguir, eu vou tirar 20 pontos seus. Mas se você conseguir, ganhar a 10. Nossa. Eu vou perder 20 e ganhar a 10? Isso não faz sentido. Faz todo sentido na minha escola. Agora comece. Tá. Tá, tá, tá. Meu Deus, que voz maravilhosa. Nota 10. Nossa, ainda bem que ela achou que a minha voz é maravilhosa. Porque uma vez me falaram que eu parecia um ratinho cantando. Eu falei, eu limpio na direita. Ah, tá. Explicado. Obrigada, amiga. Não sei o que seria de mim se você não fosse minha amiga. Ótimo. Comece. Agora. Eu vou ter a hora de começar meu poder. Que voz maravilhosa. Eu nunca vi nada igual. Meu Deus. Bravo, bravo. Eu estou chorando. É muito fácil ganhar quando está hipnotizando os outros, sua bruxa. Eu não hipnotizei ninguém. Eu vou mostrar pra ela quem canta de verdade. Eu sei. Um dia. Um dia. Um dia. Eu serei feliz. Sonhando. Sonhando. Assim. Assim. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Meu Deus, que voz horrível. Ah? Ah, 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 ah. A minha voz é a mais bonita de todo o reino. Ah, 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 ah,á. Ninguém nunca falou isso comigo. Ah, 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 ah. Eu não esperava isso. Ah, 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 ah. Sua voz é horrível. Quase estoram os meus típanos. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. te falar uma coisa? A Branca de Neve canta muito bem. Eu sei que ela se acha, mas isso que você fez não foi legal. Ela tá muito triste. Uma vez ela disse que eu sou uma bruxa. É, eu sei, mas não se deve pagar o mal com o mal. Mas uma vez eu falei que eu peguei a maçã, ela disse que maçã feia, garota. Eu entendo, amiguinha. Eu falei mal, e tacou tinta, e tacou tinta na minha roupa. Amiguinha, eu entendo. Mas não faz isso. Vai lá pedir desculpas e, por favor, faz com que a dona bichinha aí dê dez pra ela. Tá? Olha, não quero cochichos. Vocês têm cinco minutos e depois a gente retorna porque eu vou repassar as notas. Passar a outra aula de canto e dê dez. Obrigada. Isso sim que é fazer o bem sem olhar a quem. Bom, vamos às notas. Vem cá, Apple White. Oi, senhora. O que aconteceu? Por acaso, eu não mereço nenhuma nota boa. Que é isso, Apple White? Você tirará um dez. E todas vocês tirarão também. Parabéns. Todas ganharam vinte pontos. Agora, vocês vão se arrumar porque teremos aula de balé. Vem essa bobona. Eu sabia que eu vou fazer isso de novo, de não ser. Não, não. Deixa, deixa pra lá. Não ignora ela. É o seguinte, vocês terão aula de balé agora e quem vai ficar com vocês é a Nanda, que, por sinal, está atrasada. Eu preciso resolver algumas coisas lá no centro da cidade, como sempre, porque sou uma pessoa muito ocupada. Tá bom, vossa senhoria. Antes de ir, eu tenho uma pergunta. Aliás, eu quero que cada um de vocês recite um poema aqui na frente. Vocês vão criar agora e vão recitar aqui. É valendo uma nota alta, hein? Valendo trinta pontos. Ariana. Pode começar, Ariana. Sim. Ariana grande? É, tô brincando. Se a mulher não te aceita, mais para o mundo que você se aceita. Uau. Gostei. Parabéns. Continue assim. Agora você, Rosabella. Olha, não é querendo me gabar, vossa majestade, mas eu sei fazer poema como ninguém. Ótimo, então comece. Ninguém perguntou. Ela se acha só porque lê bastante. A diretora. Por favor, Applewhite. De desculpa. Princesas assim não viram rainhas, não é? É verdade. Eu estou treinando vocês para serem rainhas. E não viram de galho de rinho. É isso mesmo. Pode começar, Rosabella. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Ah, ótimo poema. Parabéns. Poema, bom, poema ruim, Deus. Falou alguma coisa, querida? Que o poema é ruim. Tá, então já que você é tão boa, mostra pra gente. Agora é você, Applewhite. Lembrando que eu estou anotando tudo, até o comportamento. É, 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 eu sou linda e maravilhosa e a mais bonita das princesas e a rapunzel e a bela e horrorosa e a icagona. Eu sou maravilhosa, linda e cheirosa. Eu sou maravilhosa, linda e cheirosa. Eu como uma marrom. Meu Deus do céu, o que é isso, Applewhite? É um poema, você não devia estar dançando assim que nem uma maluca? Desculpa, é porque eu achava que era pra compor uma música pro poema. Achou errado. Infelizmente, vou ter que tirar dez pontos seus, ficou horrível. Por favor, me dá mais uma chance. Ai, tá bom, então por favor, faça com que eu não desperdice o meu tempo porque eu tenho pouco tempo. Tá, essa mais bonita, mais linda do castelo. Vocês que tão olhando tem um olho bem banguelo. Vocês que tão olhando tem um olho bem banguelo. Meu Deus do céu, Applewhite, que brincadeira sem graça. Vou ter que tirar mais dez pontos seus e você vai ficar uma semana lendo livros pra aprender a fazer poemas corretamente. Bom, é isso, vou indo porque eu não tenho o dia todo. Muitos compromissos. E outra coisa, meninas, por favor, tenham modos com a nossa querida professora Nanda, tá? Eu venho já, babá de vocês, enfim, como quiserem chamar ela. Chapaponas, eu vou embora. Meu Deus, que menina complicada. Oi, meninas. Tá tudo bem por aqui? Aconteceu alguma coisa que foi que eu perdi? Na verdade, a gente teve aulas super chatas quando a Ana Margot porque ela quer que a gente seja rainha um dia, então a gente tem que fazer tudo que ela manda, senão... Ah, eu sei como é que é. Cheguei pra animar essa festa, quer dizer, é pra ser uma festa. foi aqui que ia ter uma festa. Ah, peraí, eu sei porque sentou aqui. Não, 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 ninguém. É isso, é culpa de encontrar. Tá sentado aí. Ah, que pena, eu não posso sentar. Não, não pode. Ali é o local que a dona Margot senta, tá? Nossa, que voz bonita. E o que vocês vão fazer de bom hoje? Eu tava pensando da gente... Ah, não sei, a gente podia... e comer sorvete. Não, 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 não. A dona Margot falou pra mim que... princesas não podem comer sorvete. Miguinho, eu preciso falar com você, miguinho. Tudo bem, o que foi que aconteceu? Ih, será que... Pera, eu também... Eu tinha uma grande ideia. Pois me fala, que eu falo a minha. Eu leio o Mendes, que tá olhando a mente dele. Hum, boa ideia, mas isso não seria invasivo? Eu tava pensando da gente fazer, sabe o quê? Porque se ele estiver pensando na... gigi... É, ele pode estar gostando dela. Mas pera, 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 se ele estiver gostando dela, a gente pode colocar um plano em ação. E a gente pode fazer eles dois se apaixonarem perdidamente. Sabe como? Como? Fazendo um jantar romântico. Eu também posso encantar eles com a minha voz. Não, 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 o amor tem que ser verdadeiro, não pode haver encantos. encantos que eu falo é só pra deixar ela mais bonita, porque meu poder, ele pode pinotizar, daí eu posso pinotizar ele só pra eles concordarem com a ideia. Só isso. Ah, entendi. Ou então a gente pode levar ela no salão, pra ela dar um up no visual. Mas eu já é linda, acho que nem preciso. É, também acho que ela é linda, mas não custa nada ela ficar ainda mais linda. Ah, a gente tá falando de chamar ela de Zéia. Não, ela é linda. O que eu tô querendo dizer é que ela pode ficar ainda mais linda, entendeu? Acho que só uma roupa mais chique do que nunca, daí ela... É. Ah, a gente pode... Meu Deus, você deu um grito, hein? A gente pode levar ela pra comprar uma roupa. A gente precisa, a gente é rainha. Hum, boa ideia, tá, eles estão brigando, tá, vamos lá. Ai, você é muito, muito infantil. Ai, que garota careta, eu, hein? Eu acho que eles se gostam, só não perceberam ainda. Calma, quer que eu enganche eles para eles parar? Hum, boa ideia, porque eu não aguento mais essa briga. Ah, eu consigo alguma coisa? Não, eu tava limpando, né? Ah, quer saber? Eu vou continuar arrumando as coisas, tá? Você é a babá, ele é o zelador. Eu sei, ai, é que eu tô meio confusa aqui, eu não tô entendendo nada, de repente, deu um branco na minha mente. Ah, essa cabecinha oca aí, né? Ah, pera, o que foi que eu falei agora mesmo? O que foi que você disse? Ah, não lembro. É, bom, eu vou continuar limpando e se precisar de mim é só chamar. Tô lá em cima, vou limpar os quartos. Ai, como você é sem graça, sabia? Eu sei que você me ama, amo muito. Ai, meninas, vocês querem que eu ajude vocês com alguma coisa? Bom, a nossa próxima, a nossa próxima aula é mais de tarde. É, a gente tá livre agora. Que tal você dar um up no visual? Up no visual? Por quê? Eu tô feia? Eu tô com um caroço de feijão no dente? Tá bom, eu aceito. Já ia ser mais fácil do que a gente imaginava. Então vem com a gente. Tá bom. Abre a porta aqui pra gente, por favor. Ai, meu Deus, aonde a gente vai, meninas? Pra um lugar especial, você vai amar. Sem cair, amiguinha. Eu tô indo lá, não. Tá bom, então vamos lá. Tomara que a dona Margot não descubra, senão ela vai me dar um carão. Chegamos. Só não entra no Starbucks Café. Starbucks. Ah, fica muito longe? É ali, ó, do outro ladinho. Hum, tá bom. E você dá a porta pra cá de novo? Tudo bem, estamos chegando, né? Sim, você volta pra cá. Ah, é pra voltar pra ir? Você já foi em um cinema? Ah, não, eu nunca fui em um cinema. Ah, por quê? Ah, é porque a gente, a gente quer te convidar pra ir. Ah, eu? Cinema? É, Varrariana, faz seu encanto. Ah, tá bom, eu quero ir. Eu amo os cinemas, nunca fui, mas eu acho que deve ser incrível. É, meninas. É aqui em algum lugar? Tá perto? Sim, aqui. É a loja de roupas, você vai ficar que nem uma princesa. Hum, eu vou ficar que nem uma princesa. sim, você merece. É a melhor cuidadora, professora, amiga e titia mais maravilhosa. Ah, meninas, eu não sei o que seria de mim sem vocês. Confesso que não sei mais viver sem esse trabalho. que bom, porque a gente também não consegue imaginar nossa vida sem você. Ah, que fofa. É, amiguinha, tem que ser um look bastante casual. A gente vai fazer com que eles se encontrem no cinema. É melhor, porque assim a Maradona Margot não atrapalha eles. Hum, vai ser lindo. Eu acho que eles vão casar e nós vamos ser daninhas, hein? Eu tenho esperanças, eu tenho. O que vocês estão falando, meninas? Nada, nada. Uau, meninas, vocês não acham que tá muito chique? Eu amei essa roupa, vou querer usar pra sempre. Ótimo, agora a gente vai pra casa e depois você vai pro cinema com o seu amado. Que amado. Cinema, eu amo cinemas. Vamos, meninas. Mal posso esperar pra ir pro cinema. Esses encantos, eles estão ajudando muito. Eu já tô indo, tá, gente? Pera, que voz é essa que tá me chamando? Nossa, que voz bonita. Voz, 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 ai, meu Deus, o que foi isso? É, peraí, quem é você? Ai, que engraçadinho, né? Nossa, você tá, tá, tá muito linda, é sério, muito linda mesmo. Eu não tô brincando. Ah, obrigada. Nossa, você nunca me elogiou. É, desculpa, é que, ai, eu tô, deixa pra lá, mas, continua sendo bem careta, viu? Ah, e você, continua sendo chato. Amiguinha, vamos pro plano. Pera, esqueça de toda a vida, deixe um branco, deixe sempre que eu falar. Você vai se encontrar com alguém? Não, eu não vou me encontrar com ninguém. Ah, mas por que você quer saber, hein? Ah, não, 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 é só curiosidade, é que você tá muito arrumada. E se eu fosse sair com alguém, não era da sua conta, né? Nossa, eu tô só perguntando. Tá parecendo que tem alguém com ciúmes aqui, hein, titio? O que eu com ciúmes da Maria? Eu mesma não, eu, hein, eu tenho mais o que fazer. Ah, pois ficou parecendo que você tava com ciúmes. Eu lá quero saber de ninguém, eu quero ficar sozinho, livre e feliz. Por que eu chamo ela de bonitona, então? Ah, é, vocês vão sair juntos hoje? Vem, amiguinha, eu vou falar pra você colocar na cabeça deles. Vocês vão sair juntos hoje, e vão, quando tiver na metade do filme, se dar conta de que estavam sobre o efeito dos poderes da minha amiga Ariana, mas aí, já vai ser tarde demais, porque vocês vão estar muito felizes e rindo a toa um com o outro. Ok? Ok. Ok. Vai dar certo, amiguinha, eles vão sair juntos. Bom, é, é, eu vou me arrumar pra gente sair, tá bom? Tá, eu vou ficar te esperando lá fora. Tá, eu vou lá, ai meu Deus, eu nunca saí com uma pessoa tão linda assim. Amiguinha, Deixa eu colocar na cabeça dela, que eles são amor. Não, não faz isso, eles têm que se apaixonar naturalmente. Se não, eu falo que ele é bonito, que ela acha bonito só por enquanto, entendeu? Tá, mas depois tem que quebrar o encanto, porque se não, o nosso plano não vai dar certo. Ai, cadê ele? Só basta eu grito, só basta eu fazer assim. Tá, tá bom. grito, daí quebra o fim disso na hora. Certo, amiguinha. Daí, esquece de tudo, eles não vão lembrar de nada, e vão ficar rindo a toa, igual você falou. É, aí eles vão perceber que estão apaixonados um pelo outro, e vão ficar juntos, não tem como dar errado. Ele é bonitão. É, tô pronto, a gente pode ir? Sim, a gente pode ir. Miquinha! Tá chegando. Ai, ai, eu... Você vai querer chocolate? Traz pra gente, por favor. Vou trazer os nossos, vou trazer até pipoca. Tá? Uhum. Vamos ficar olhando os pombinhos. Ainda bem que a Branca de Neve deve não estar aqui. Ainda bem, que menina chata. Eu fui chamada de Branca de Neve agora, que ela é igual a minha mãe dela, reclamou. Uhum. É, mas pelo visto, ela é mais complicada ainda. Uhum. Tá, vamos ver o que vai acontecer. Mas vocês acham que a Branca de Neve também, às vezes, ela reclama um pouquinho de barriga, sabe? Também, eu acho. Ela quando naça o dia inteiro, é reclamando. Né? Fala, pipoca é minha, pipoca é minha, bolacha é minha, sei lá, sei lá, É porque ela é egoísta. Olha, eu vou parar a frente disso agora, tá no meio do filme, igual você falou. Ai, meu Deus, o que aconteceu? O que é que eu tô fazendo aqui? Eita, 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 vamos ver o que vai acontecer. Eu fiquei nervosa. Pera aí, o que é que eu tô fazendo aqui com você, sua caretinha, hein? Você talvez nem goste de cinema, né? Ai, como você é tonto, para com isso, para de ficar me chamando de careta, não sei o que é que eu tô fazendo aqui, também não tô entendendo. Ai, acho que nosso plano deu muito ruim. Pera, pera, deixa eu, deixa eu fazer esse esquecimento de tudo. Não, agora não. Não, amiguinha, deixa eles se resolverem sozinhos. Eu sei que eles se gostam, e a gente vai conseguir fazer eles se apaixonarem. Você vai ver. Eu não acho que você precisa. É que tá muito bom esse chocolate. Ah, eu não queria estar aqui com você, sabia? Mas nem eu queria estar aqui com você. O que é que é a pipoca? Eu vou embora. Quer saber de uma coisa? Eu não quero te ver na minha frente nunca mais. Eu te tinha, eu fico mais um pouco. Não. Vamos, meninas, princesas não andam em cinema. Nossa, ela é mesmo meu careta, sabe? É, pinta bem que vocês perceberam. Ai, acho que nosso plano deu muito ruim. Amiguinha, às vezes ela também é muito, acho que ela, às vezes ela é muito fresca, ela não gosta nem de ser. Na verdade, ela parece que é bem exalangada. E o Titi e o Felipe é bem engraçadinho. Mas eles vão ficar juntos, você vai ver. Verdade, eu acho que eles vão ficar juntos, sim. Vão sim, você vai ver. Eu também acho. Vão sim, vh. Vão sim,